oi meninas tudo bem bom eu vim aqui só pra conversar mesmo um pouquinho pra responder aquelas outras perguntas lembra que eu tinha sumido? falei que tinha sumido mas tava no grupo da belinha agora eu achei vou responder pra vocês tô gravando aqui pro laptop mesmo não sei se vai ficar boa a imagem parece que tá meio ruim então gente sobre a minha dieta né aí a Fernanda ela tinha perguntado se eu comia carboidrato e se eu dava alguma escapadinha bom carboidrato tem tudo o que a gente come mas declarado mesmo eu cortei tudo tive que cortar tudo mesmo cortei o pão o arroz macarrão é cortei muita 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 coisa muito carboidrato mas aí quando eu comia a bolachinha das 5 horas da tarde porque eu não tomava não tinha lanche da manhã não era café da manhã e o almoço mas na bolachinha da tarde eu tem carboidrato aí né então eu comia mas assim no início no início quando eu comecei que eu inventei que eu ia fazer a RA o meu problema era o seguinte eu perdia 300 gramas ficava feliz e aí depois no dia seguinte ganhava 150 ficava meio desanimada aí eu perdia 2 quilos e aí no final de semana ganhava os 2 de novo então pra mim a reeducação alimentar tava ruim por isso porque eu queria ver resultado eu tinha que ver resultado mas tinha apagado aqui mas é queria ver resultado logo esse era o meu problema então foi aí que eu comecei com essa dieta mesmo mas eu não achei uma dieta radical não achei uma dieta radical assim uma coisa que você não consegue fazer não tinha bastante coisa assim que dava mesmo pra sustentar claro que no início tinha muita fome então vamos para as perguntas ai ai então do carboidrato foi isso cortei mesmo cortei de vez e de novo fernanda perguntou o que eu cortei de vez pão chocolate refrigerante o arroz eu não comia mais arroz o feijão não comia mais arroz o feijão porque o médico proibiu o médico proibiu ele disse o seguinte que o corpo da gente acostuma ele se vicia no carboidrato então a gente precisa fazer uma digamos caixina e daí depois começar a introduzir aos poucos os alimentos foi isso que a gente começou a fazer e nas listas dele cada vez que o Wilson ia lá Wilson ia toda semana se pesasse e não adiantava mentir porque ele via se ganhasse ou se não perdesse ele sabia alguma coisa e você fez errado então tinha que seguir direitinho e cortamos de vez todas essas coisas que eu estou falando ai aqui eu vou falar pra vocês aqui rapidinho que estava proibidíssimo eu falei que eu ia traduzir essa lista estou tentando falar com vocês de alguma maneira a gente skype e regalte alguma coisa porque olha é muita coisa pra traduzir por isso mesmo por isso que eu não mandei ainda ah leite não não tomava leite só o café mesmo café com adoçante ah relutei demais contra adoçantes o Wilson ele já tomava há um tempo porque ele estava com suspeito ele estava com um pezinho lá na diabetes aí ele ficou com medo cortou o aparelhinho ficava medindo todo dia e cortou o mesmo açúcar do café e ele tomava esse adoçante e ele falava pra mim é gostoso toma e eu não queria eu falava não adoçante não sabe por que? porque ele já tinha tomado um que era muito ruim e pra mim é ficou aquele aquele fantasma na minha cabeça eu não queria de jeito nenhum só que ele falava desse ele falava desse e ai eu resolvi experimentar esse nunca mais esses dias acabou o adoçante e eu falei meu Deus e agora vou ter que tomar com açúcar sabe o que ele pensa pra vocês? o adoçante esse adoçante é muito bom então eu aconselho também a a procurar um adoçante bom que se for ruim gente não vai ter jeito de descer né então que seja pelo menos gostosinho bom é ai a Camila Figeli perguntou assim você sentia tontura? fome da vontade de desistir? muita muita vontade de desistir dava fome não senti nada assim de tontura nada acho que por causa dos alimentos que eu comia mas fome eu sentia um pouco sim tanto que eu coloquei o café da tarde e vontade de desistir claro que dá vontade de desistir as vezes a gente sobe na balança e e não vê resultado você fala pra que que eu to fazendo tudo isso? e se da nitão eu vou comer e era isso que eu fazia mesmo comia ai chegou um tempo ah e antes eu tava acostumada que eu tava fazendo um curso e eu tava acostumada a todo santo dia chegar lá na escola tomar um copo de café com 3 açucares que eu pedia 3 cremes e um doce um muffin alguma coisa doce pra comer em croissant qualquer coisa eu comia todo santo dia pronto ligava no curso quando eu saia eu ia trabalhar e tem aquelas máquinas de pegar refrigerante salgadinho doce bala e todos os dias eu pegava um saquinho de bala quando eu fui ver mas eu não colhei calorias não colhei calorias conversando com a Claudia um dia e vendo os vídeos dela ela mostrando as calorias ó esse aqui é assim mas tem tantas calorias eu falei gente eu nunca vi calorias na minha vida não nunca tinha olhado esse negócio deixa eu ver quantas calorias eu tenho até que eu comecei a ver calorias o saquinho de bala que eu pegava todo dia tinha 260 calorias esse pacotinho e eu chegava em casa e ainda jantava e era uma festança festa da do da do caqui e e aí eu tinha que postar tudo postei tudo e a melhor coisa assim não tem casa entendeu se eu tenho em casa eu quero comer quando eu não tenho eu não vou sair pra comprar sabe eu daquela vontade mas eu não vou sair pra comprar se eu tenho daí eu compro deixa eu comer e aí na próxima pergunta aí a linda colocou aqui ó como fazer para resistir as tentações sendo que tudo que envolve direção tem a ver com comida verdade shop, soveteria, etc afinal quando temos filhos esses lugares são nossos que pais passei com certeza verdade vou contar aqui isso aí rapidinho um dia, um final de semana tem Nayagra aqui é como se fossem as cataratas de Iguaçu aqui tem as as Nayagra e aí um final de semana eles falaram assim a gente podia ir pra Nayagra gente eu me senti tão envergonhada eu queria um buraco pra entrar dentro pela minha resposta eu falei Nayagra fazer o que se eu não vou poder comer por Deus falei desse jeito quando eu percebi aquilo eu falei gente quer dizer que eu só saio pra comer mas era mesmo era restaurante e ficava pensando o que a gente ia comer esse final de semana pra onde a gente ia pra comer depois dessa resposta que eu tenho fiquei tão envergonhada eu falei meu Deus quer dizer não tem mais nada lá né tem diversão só tem restaurante se é que eu não posso comer eu não vou foi assim que eu respondi então com certeza é isso mesmo se você vai no shopping você vai nos lugares é comida vem essa caçonete como é que vai fazer aí eu aprendi eu tive que aprender as duras penas que eu tinha que evitar e comecei a evitar evitar não gente eu não comia mesmo não era uma dificuldade pelo amor de Deus pior coisa do mundo é se eu querer comer tem coisa assim não é mais no geladeiro você não pode comer o meu café da manhã sabe como que era o meu café da manhã banana frita com muito queijo em cima não esse final de semana também né muito queijo em cima as vezes eu fazia moçabela com queijo em cima pão na frigideira não era só essas coisas era só essas coisas deliciosas mas aí eu tive que cortar tudo e aí o que fazer para as crianças se as crianças não estão em dieta fazer comida fazer comida para eles e aquele arroz feijão fresquinho aquele cheiro e você falar não não vou comer não colocava arroz e feijão na boca não colocava tem umas verduras aqui que depois eu vou falar para vocês tem essas verduras a gente acha que é verdura pode comer de tudo mas o médico foi proibido aí agora a Aline em casa você não fica cansada de além de trabalhar cuidar da casa roupas e filhos ainda ter que fazer duas comidas diferentes para você e outra para as crianças e seu marido e como resistir para não comer as delícias que você prepara para eles é verdade? falei que falei isso aí isso aí mesmo a minha sorte é que eu tava fazendo pra mim e pro Wilson continuo ainda fazendo mas agora já não tá mais nessa dieta agora eu como de tudo né como de tudo e menos quantidade não me privo agora de mais nada tô com vontade de comer um bolo eu vou e faço só que daí eu não vou comer a forma inteira né eu comia metade o Wilson comia metade agora a gente come uma fatia mas não é fácil mesmo ter que cozinhar para as crianças as crianças precisam comer né decentemente nossa senhora 10 minutos de vídeo 11 muita coisa já né vou fazer a fala rapidinho e e é isso aí aí a Aline de novo pergunta assim você está comendo de 3 em 3 horas e no serviço como está sendo porque pelo menos aqui no Brasil funcionário mal pode sair para ir ao banheiro quem dirá fazer uma boquinha verdade? e aí você pode sair nesse intervalo de 3 em 3 horas para comer? sim você está levando lanche e marmitas saudáveis se não como faz para manter a risca dieta então gente eu não preciso graças a Deus eu tomo meu café da tarde às 5 horas da tarde e saio para trabalhar às 6 lá eu fico 2 horas e meia só isso meu trabalho 2 horas e meia e então eu não como nada lá eu comia um pacotinho de doce mas agora eu como mais e aí eu chego em casa faço a janta para as crianças ou então às vezes tem do almoço ou do a janta ou um lanche para eles também e aí eu como alguma coisa com o Wilson ou eu como a sopa ou eu tomo suco eu comprei aquelas comidas de 300 calorias de 260 até 300 calorias as comidinhas prontas que tem lasanha tem arroz com feijão tem um monte de coisa do vigilante do peso e é isso e eu como não preciso sair não graças a Deus né é verdade esse negócio do intervalo para comer e tal e em casa eu não como de 3 em 3 horas também não uma outra coisa que eu não tinha falado para vocês eu não fiz exercício durante a dieta porque primeiro que o médico ele não aconselhava a fazer né é caminhada sim mas eu não fazia também não porque era ruim sair com o neném no frio empurrando o carrinho eu não gosto eu não gosto de fazer caminhada não tem jeito de fazer caminhada né eu não sei porque eu quero chegar logo em casa eu fico olhando no relógio para ver se já quanto tempo eu não consigo fazer caminhada e daí aí sim eu comprei a esteira agora eu ando na esteira comprei uma sabe daquelas bolas gigantes de exercícios também comprei uma bola pasta abdominal e um outro exercício que dá para fazer também com a bola para os braços e é isso aí o exercício que eu passei e eu não não fazia nenhum nem eu nenhum isso não fazia nenhum exercício eu vou ver se eu faço outro vídeo porque senão isso vai ficar muito gigante falando aqui mais ou menos para vocês então o que foi cortado totalmente aqui ele dá uma sugestão de café da manhã almoço e janta que era o que eu seguia ainda sigo de vez em quando eu sigo ainda tá bom? só tá aqui ó é fora demais e cada vez que ia lá ele começava a voltar com os alimentos sabe? mas aqui tem sugestão então do café da manhã o almoço e da janta que era o que a gente comia isso foi durante 4 meses e então eu vou fazer um outro vídeo e faço para vocês tá bom? beijos beijos e beijos tchau